Algumas pessoas podem se incomodar ou não gostar de uma função que está disponível no Android, que é, ao você clicar aqui embaixo nesses três tracinhos, depois ir em lixeira, aparecem todos os seus arquivos quanto a imagens e vídeos deletados. Por exemplo, aqui no meu, aparece lixeira, 271 imagens e 31 vídeos. Com isso, a pessoa pode resgatar aquela imagem ou vídeo que ela deletou durante um tempo de até 30 dias. Pode ver que aqui temos uma contagem, olha só, 27 dias, 25, elas ficam disponíveis por 30 dias. Após isso, é deletado para sempre, olha aqui, serem excluídos para sempre, quando zera essa contagem de dias. Mas como desativar essa função para que os arquivos sejam deletados sem parar nesta pasta? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos clicar nesses três tracinhos na parte de baixo. Ao invés de ir em lixeira, vamos clicar em configurações. E basta desativar aqui, em lixeira, esta chavinha que aparece aqui do lado direito. Mantenha as fotos e os vídeos excluídos por 30 dias. Observação, se você for desativar essa função, todas as suas imagens e vídeos que já estão lá na lixeira, com a contagem de tempo de 30 dias, irão sumir. Olha aqui, todos os vídeos e imagens na lixeira serão excluídos. Então, se clicar em desativar, todos serão deletados. Então, eu desativei aqui. Agora, eu vou entrar em lixeira novamente. E olha aí o que aparece. Os itens excluídos permanecerão na lixeira por 30 dias antes de serem excluídos para sempre. Ativar a lixeira. Não vai aparecer mais os arquivos aí. Todos que você deletar serão deletados permanentemente. E para ativar novamente, olha só, é só clicar em ativar a lixeira. Mas se não quiser ativar, coloque agora não. E tudo que você deletar irá sumir de imediato. Eu vou clicar em ativar a lixeira. Veja aí que tudo que eu tinha aqui sumiu. Porque eu desativei a função e ativei de novo. Então, foi tudo deletado. Então, fique atento a essa observação.